Caroline, tu não sabe fazer isso não, é Caroline? Ô Caroline, tu não sabe não, é menina? Ô, sim, menina, como é que pode a pessoa não saber fazer as coisas? Isso não pode e não pode. Mamãe, quem sabe fazer ver essa, mamãe? Que se vergonha? E tem coquinha aí? Tu tem coquinha que eu já te conheço. Tu tem desde essa vaga, viu? Hum, hum, hum. Ó, pelagem como tá a sua filha. Tá vendo? Olha a cara do safada dela. Já tô avisando, viu? Que eu sou muito sem vergonha. Eu sou muito sem vergonha. Eu sou sem vergonha demais. Já tô logo dizendo que eu sou uma trela. Eu sou uma trelinha de mamãe. 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 É, Ayumi também. Ayumi também. É Luna e Ayumi. É Luna e Ayumi. Quem tá comendo o dedo de mamãe, é? Quem tá comendo o dedo? E é gostoso esse dedo, é? Ô, dedo gostoso. Ô, dedo gostoso.